Eu recebo muitas mensagens assim, vale a pena fazer mestrado, tá? Eu não vou responder essa pergunta nessa nossa aula de hoje, mas o que eu quero é trazer informações pra vocês sobre o mestrado e que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Porque essa pergunta, vale a pena ou não vale a pena, ela é muito relativa. A minha resposta pra essa pergunta é depende. E depende de vários fatores, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Pra algumas pessoas vale a pena, né? Pra outras pessoas pode ser que não vale a pena. Então é muito relativo, eu não tenho uma resposta, não posso dar uma resposta nessa profundidade pra vocês. Até porque o mestrado, ele é uma decisão de cada um de vocês em função da escolha de uma carreira. O mestrado vai direcionar vocês para um tipo de carreira, tá? Então a gente precisa ter essa maturidade, né? Será que é isso que eu quero? Será que isso tá alinhado com o que eu quero? Então o meu objetivo hoje aqui não é falar pra vocês se vale a pena ou não vale a pena. Mas que a gente discuta por que fazer um mestrado. O que tem por trás de um mestrado? Quais são os benefícios de estar fazendo mestrado? E aí cada um de nós, né? Dentro da nossa realidade, dentro dos nossos desejos, do nosso propósito de vida, a gente vai verificar se isso se encaixa ou não. É claro que do ponto de vista de conhecimento, tudo que é aprendizado, né? É claro que vale a pena nesse aspecto, né? Tudo que a gente fala em termos de aprendizado, algo que vai te oferecer uma certa maturidade científica, uma outra forma de pensar, é lógico que o mestrado vai contribuir para o seu amadurecimento. Isso, sem sombra de dúvidas, vai acontecer e é lógico que nesse quesito vale a pena, né? Mas precisa ver se tá alinhado ao seu propósito e tudo mais. Então, as pessoas me perguntam muito, né? Por que a gente faz o mestrado? Por que fazer o mestrado, tá? Vocês já se perguntaram isso, né? Quem aqui tem o objetivo de fazer mestrado? Digita um pra mim no chat. Ou quem tá fazendo já, tá? Se você já está fazendo mestrado, digita dois pra mim no chat. Só pra eu ter uma noção um pouquinho, né? Da realidade de vocês, né? Do que vocês, de certa forma, estão pretendendo fazer, tá? Mas é muito importante, pessoal, que... Eu vou compartilhar até um pouquinho da minha experiência com vocês. Quando eu ingressei no mestrado... Eu comecei o mestrado em 2009, né? Quando eu ingressei em 2009 no mestrado na Universidade de São Paulo... Tinha muitas pessoas que estavam ali... Porque elas falavam assim... Olha, eu terminei a graduação, né? E eu não consegui um trabalho... E então eu resolvi continuar aqui na universidade, né? Naquela época tinha-se bastante bolsas, né? Não era tão difícil conseguir bolsas... Então a pessoa estudava... Tava ali fazendo mestrado... E ela tinha uma remuneração e tudo mais... E... Enfim, né? Eu ouvi muito isso... Não tô dizendo que é de todos, tá, pessoal? Claro que não... Mas havia muitas pessoas nessa condição... Olha, eu terminei a faculdade... Eu não consegui trabalho... E aqui, pelo menos, eu recebo uma bolsa... Eu continuo... Estudando... E tudo mais, né? E, assim... Muitas dessas pessoas... O que eu fui percebendo é... Ela terminou o mestrado... Aí ela continuou nessa situação... Ah, eu não tô trabalhando... Vou fazer um doutorado... E ela foi indo... Né? Fez um doutorado... Aí fez um pós-doc... Né? E foi caminhando nesse... Foi seguindo esse caminho... Um pouco mais acadêmico... Né? Ou melhor... Totalmente acadêmico, né? Mas... Não necessariamente por uma escolha... Mas como se fosse um pensamento... Assim... Ah, é o que tem... Né? E não tô trabalhando... Não tô nada... É o que tem... Eu vou seguindo... E essa pessoa foi indo... Ela era remunerada por isso... E foi levando, né? E quando tudo isso começa a se terminar... Vem aquela questão... Ah, eu vou dar aula... Né? Eu quero prestar concurso... E eu tinha muitos colegas... Que eles não se identificavam com essa questão de dar aula... Né? Não gostavam de dar aula... Mas muitas vezes iam por esse caminho... Porque era... Né? É basicamente o que empregava mestres e doutores... Né? É... Caso contrário... Se você quisesse trabalhar com pesquisa... Né? Seguir essa carreira mais voltada à pesquisa... Era necessário... Prestar um concurso... Ingressar numa faculdade pública... E conciliar esses dois afazeres... Né? O trabalhar com pesquisa... E o dar aula... E eu tinha muitos colegas... Que... Ah, não... Eu quero continuar na pesquisa... Mas eu não me identifico como professor... E tudo mais... Né? E... Por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Né? Esse é um erro que eu vejo... Tá? As pessoas... Elas optam muitas vezes por fazer o mestrado... Porque é o que tem... Né? Como se fosse assim... Ah, eu vou indo de acordo com as oportunidades que eu vou vendo aqui... E vou levando... Né? Mas não foi uma escolha dela... E aí chega o momento... Que ela começa a se sentir desalinhada... Ah, mas... Eu não gosto de dar aula... Eu me sinto segura pra dar aula... Aí de repente eu preciso prestar um concurso... Pra... Pra... Mesmo que seja pra pesquisador... Mas eu vou ter que de certa forma... Pra passar nesse concurso... Eu preciso dar uma aula... Né? Porque faz parte do processo... Enfim... Eu tô relatando só alguns problemas... É... No sentido assim... A gente precisa entender... Que o mestrado... Um doutorado... O que você for fazer daí pra frente... Ele não é... Necessariamente... O fim... Ele é um meio... Ele é um meio... Para você atingir alguma coisa... Esse é o ponto que eu acho que precisa ficar muito claro... E que a gente precisa pensar antes de escolher qualquer carreira... Né? O que que você quer com o mestrado? Ou melhor... O que que você pretende... Né? Pro futuro... Você quer ser professor? Você quer ser professor universitário? Então o mestrado é um caminho... É importante que você tenha um mestrado... Né? Pra quem pensa em seguir essa carreira docente... Tá? Eu vejo o mestrado como um caminho... Que vai te dar melhores salários... Né? Se nós pensarmos... Até quem trabalha com o ensino médio... Por exemplo... Ou o ensino técnico... Existem algumas bonificações de salário... Pra quem... Né? É... Tem mestrado... Quem tem doutorado... Isso também te... Te coloca pra frente em concursos públicos... Né? E eu vejo sim... Como quem pretende ser professor... E seguir essa carreira na docência... São pontos... É um ponto importante sim... Ter um mestrado... Né? É... E seguir... Esse... Esse caminho um pouco mais acadêmico... Se você quer ser um pesquisador... Aí não tem jeito... Precisa fazer mestrado mesmo... Doutorado... É pré-requisito... Né? Que você tenha mestrado e doutorado... Que é o que vai te levar a uma carreira acadêmica... Então... Se... De certa forma... É isso que você pretende... Né? Eu quero ser um professor... É... Eu pretendo ser um professor... Em regime de dedicação exclusiva... Numa universidade federal... Numa universidade estadual... Eu pretendo trabalhar com pesquisa... Então o mestrado... E aí seguir como um doutorado... E tudo mais... É um caminho... Que vai te levar a isso... Né? Faz parte... Dessa trajetória... Você precisa do mestrado... Do doutorado... Para atingir isso... Né? Se você quer ser professor... Mesmo que ensino técnico... Algo um pouco mais básico... Também é interessante... Vai te trazer benefícios... Pode não ser um pré-requisito... Tá? Mas pode te trazer benefícios... Sim... Tá? Em termos de salário... Enfim... Né? É algo interessante... Agora... Se você quer trabalhar numa... Se você pensa em ser um químico... Numa indústria... Né? Dependendo da carreira que você deseja... Talvez não necessariamente... O mestrado faça parte desse caminho... Então é isso que a gente precisa começar a pensar... O que eu quero... Para mim... No futuro... O que eu busco para mim? Como que eu me vejo... Né? Quais são os meus sonhos... Quais são os meus objetivos... O que eu desejo no futuro? Tá? Para eu atingir esse objetivo maior... Eu preciso de um mestrado... O mestrado... Ele vai me trazer algum benefício... Para eu... Né? Em relação a esse benefício que eu desejo... Se sim... Tá tudo bem... Vai lá... Né? É importante que a gente tenha... O mestrado... Eu preciso de um mestrado... Eu preciso de um mestrado...